Música Boa noite acordados, Dani Xavier, do Catanduva Rodeio Festival, com Gustavo Mioto, no Camarim. Gustavo, boa noite. Boa noite moçada, como é que tá aí? Todo mundo bem? Tudo jóia? Prazer ter aqui com vocês, pô. É, Gustavo, qual que é o seu sentimento perante a uma arena, assim, com mais de 40 mil pessoas aguardando o seu show? Tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez no Catanduva Rodeio Festival. Eu sou da região, então eu fico muito feliz de estar aqui, voltando um pouquinho no passado, né, de quando eu vim aqui assistir a galera que eu amo tocar aí, e hoje tá podendo ser uma das atrações principais aí. Tô muito feliz e espero que a galera goste. Taemi, Catanduva hoje completando o centenário. Muitas das meninas que estão lá embaixo estão se espelhando em você, como Itiguel. Como que você recebe isso? Ah, com todo carinho, né, uma grande responsabilidade, na verdade, ter as meninas se inspirando em mim. E eu me inspiro em várias mulheres também, então eu fico feliz demais. Fico feliz de chegar nesse ponto das pessoas curtirem a forma com que eu me visto, e acho que principalmente o meu trabalho que é o mais importante. O que que vocês esperam desse show hoje, que centenário, feriado, a arena tá bombando. Vamos ver se dá tudo certo, né? Essa é a nossa expectativa, vamos ver se a galera canta todas com a gente. A gente tá animado, viu? Vamos fazer um grande show pra essa galera. Oi, Ariel, querida, tudo bem? Aqui é a Taemi. E eu, Thiago. E a gente tá aqui pra mandar um grande beijo pra você, agradecer o carinho que você tem com a gente. Valeu. Beijo, lindona. Tchau. 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 Obrigado.